Bom dia lindo, bom dia linda. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir encarecidamente pra você dar um like, comenta alguém foda pra eu reagir no próximo vídeo. E é isso, só isso que você tem que fazer, mais nada. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar reagindo aqui ao Tony Boy jogando de sniper. Vocês pediram aí no último vídeo, então eu tô trazendo. Eu vi os clipes que ele postou no Twitter, só umas balinhas que ele postou, mas eu não cheguei a ver esse vídeo aqui inteiro. Então, a gente vai assistir esse vídeo aqui hoje juntos, beleza? E bora pro vídeo. Ah, essa aqui eu já vi também, ó. Essa balinha. Ahem, ó. Não, essa aqui eu fiquei indignado. Essa aqui, puta que pariu, mano. Ainda teve até um trickshotzinho, ó. Nossa senhora. Ó as ideias, mano. Essa daí, Vieira, se preocupe aí, mano. É engraçado, eu sou cringe de propósito, eu achei isso só pra te desculpas, tá? Quem fala cringe é cringe. Concordo, viu? O bagulho é paia. Cringe é gíria de kid. Tem que falar é paia. Nossa, tadinho dos caras, mano. Nossa senhora. Tadinho, mano. Ó, ele tá com a classe de... Suisse. E ele tá com M19. Pistolinha do MW. Essa M19i tá sendo a arma com o menor time to kill. Só que você tem que aproximar a fodida dos malucos, né, véi? Uh, balinha, balinha. Essa classe dele aqui, inclusive... Eu acho que tá diferente da minha, viu? Ele tá usando... Se eu não me engano, é o supressor Gru. Eu uso o outro supressor que ele deixa a mira mais rápida um pouco. A coronha dele provavelmente é a última. Deixa eu ver. Eu chuto que seja a última coronha. Mas vocês podem testar usar ela sem coronha também. Fica boa, viu? O cara é somelhinha de trofe. Mano, os quatro tão jogando de sniper, véi. Pensa. Tadinho dos inimigos, mano. Vai ser só pedrada. Aí, ó. Mano, foi logo três tiros naquele PQD, mano. Coitado, véi. Nossa, muito caralho aqui, ó. Olha. Nossa senhora. E tem mesmo. Ixi, isso aí não vai dar certo, não, véi. Não, não, moleque. É. Não, véi. Deu, não. Vem entre um fora, mano. Que porra é essa, cara? Nossa, mano. Esses galpões são muito confusos, mano. Já mutou. Ele usa o mute no mouse, né? Deve ser, né, véi? Galpão! Tá erradão, Tony Boy. Usa o mute no mouse. Nossa, eu moro na delega. É, eu tô indo pro Tony lá. Cadê o quê? Dá boa noite pra ele. Deixa pegar loadout e bolar, foda-se. Bora. Like a face tasty. Desceu, desceu, desceu. Caralho, bora. Mano, cão, 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 cão. Take shot, take shot. Ó. Linda, mano. Linda, linda. Nossa, olha o dono de vante aqui. Vai pela esquerda, vai pela esquerda. Nossa, o Tony... Ô, é... O cara... Puta que pariu, né, véi? Mano, não dá. O cara é fora do comum, véi. Não tem lógica isso, não. Ó, o vidro, né? Vidro, né? Eu passo raiva com esses vidros, viu? Vou falar pra vocês. Altas balas que era pra matar e não mata. Por causa de um vidro, mano. Ô, mas é muito gostosinho jogar de sniper assim, véi. O Shani mandando quickscope. Nossa, é bom demais, véi. No warzone, principalmente. Uh, linda, linda. Mano, essa bala... Que pariu, véi. Olha. Nossa senhora. Essa foi muito linda, véi. Ele mandou um... Uma ensabuadinha ali e fez um bunny hop com a sniper. Bunny hop com a sniper é roubado demais, viu, guys? Muito roubado. Boa, boa. 14 killzinha. Tem quadrado aqui. Quer ir factory? Vai querer entrar nesse cara? Vou entrar nele, forte. Aí o cara pegou o coxelinho. Ai... Quickão. Se ele tivesse com outro silenciador, tinha sido mais rápida essa puxada aí, ó. Por isso que eu gosto do outro. Foda que você perde um pouco do... Do bullet velocity, né? Mas... Nessa distância, quem precisa de bullet velocity? Nossa, não é possível. Não tem lógica, véi. Ó, chegando no final da partida já, hein. Mano, eu queria tanto saber jogar com essas pistolinhas, véi. Eu não dou conta. Ficar clicando nos botões assim, ó. Minha mira vai pro pau, véi. Levaram. 17, 20 kill, 20 kill. E o outro eu não vi também, não. Fala, fala, fala. Caralho, descobrimos... Mano, a gente não passou muito sufoca essa partida, mano. É maneiro, mano. Tu só viu os tech, 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 tech. Nossa, mano. Quatro caras de sniper. Quatro caras de sniper. Para os caras rusharem em nós, mano. Não conseguem. Mano, são quatro pessoas boas de sniper, tá ligado? Tu já vê quatro sniper ruim, tu já meio que já fala... Puta que pariu, fudeu. É verdade isso aí, mano. Se você juntar quatro caras que jogam bem de sniper num time, é impossível você tretar com os caras, saca? Porque você sempre vai tomar um dano lascado. Tony Boyn não tem muito o que falar, né? O maluco é sensacional. De qualquer jeito que ele joga, ele faz uns bagulhos bizonhos. Eu gostei muito de ver essa partida que os quatro estavam jogando de sniper. Achei muito legal isso aí. Comenta pra mim o que vocês acharam. Vocês acharam que ele joga bem ou não, né? Sei lá. Às vezes vocês têm um padrão altíssimo de gameplay, pô. Cara, pra mim, o Tony só não é um dos melhores snipers porque ele não usa sniper, né? Mas se ele ficasse padrãozão assim, jogando só de sniper, ele com certeza estava no topo aí, né? Mas então é isso, gente. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui.